O Ben, quando você chegou na Rubinéia? Que ano que você chegou lá na Rubinéia? Em 78. Em 78? E já tinha asfalto, as coisas? Não tinha nada, 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 nada. E qual que era a diversão de vocês lá na Rubinéia? Não, tinha, na época já se fazia baile no centro comunitário, mas o centro comunitário na época só tinha o centro comunitário naquela quadra, só tinha ele, o resto em volta do centro comunitário, era carrapicho e colinhão, só tinha do lado da delegacia, hoje em dia era alto você entrar, entendeu? Tinha uma escada, geralmente entrava por ali, eu não lembro se tinha porta do outro lado. E naquele tempo lá quando tinha os baile assim, os meninos pulavam muro, faziam esse tipo de coisa? Não, não tinha muro. Não tinha? Era brincadeira. Era brincadeira. Era brincadeira na época. E a religião que predominava lá na Rubinéia nessa época, qual que era? Antigamente eu acho que era mais a católica, eu acho que não tinha outras religiões. Não, tinha outra religião, mas eu não lembro de, mas eu acho que já tinha igreja, igreja sempre teve. Mas eu não lembro mais, eu acho que tinha as outras igrejas. E as amizades lá, tinha o pessoal do grupo de jovens? Já tinha? Tinha, tinha, a gente foi formando tudo, eu não sei se tinha antes, eu sei que eu entrei para participar. E será daquele tempo que o pessoal que tinha um sonzinho fazia brincadeira em casa? Fazia brincadeira em casa, entendeu? Fazia brincadeira em casa. Eu não lembro do pessoal, mas eu lembro da Cidinha, que era prima do Varte. Entendeu? Sei. Fazia brincadeira na casa dela. Fazia brincadeira lá, antigamente era no Fidercino, fazia brincadeira lá no fundo do bairro do Fidercino. Nossa, você era antigo. Depois fazia brincadeira lá no fundo que o Maurílio comprou. Você era antigo lá, hein, rapaz? E fazia brincadeira na casa de qualquer um que tinha uma sonatinha. Sonata, ó. Ele não tinha que sonar. Sonata. E não tinha que esse negócio de faca de respeito, não. Era tudo amizade as meninas. Brincadeira, chegava fim de semana, a gente era... Era uma irmandade, né? É, né? E lá onde agora aquele problema lá do clone, você trabalhou lá também? Não, aquilo ali não tinha nada, não. Aquilo ali era a roça nossa. Aquilo ali é o lugar de nós trabalhávamos. Quando eu vejo o pessoal reclamando de lá, acho que tinha que desvender aquilo lá tudo e formar a roça de novo e pronto. Gerava muita renda lá, né? Era a única renda que tinha ali na região, né? Fora o pessoal que tinha o sítio, a única renda que tinha era a fazenda do Marcão. Sim. Do João Lopes, entendeu? Que plantava a roça. E aonde... Eu cheguei num dia lá, eu cheguei no fim de semana, na segunda-feira, nós começamos a trabalhar lá, eu, papai e o Zé. Vocês eram bem respeitados na época, né? Nesse sentido de serviço, graças a Deus. É porque nós chegamos e fomos trabalhar lá, né? Começamos a trabalhar um tempo por dia e depois nós começamos a trabalhar. Trabalhou... Ah, trabalhou muitos anos. Trabalhava fichado lá, entendeu? Eu, papai e o Zé. Trabalhou muitos anos. Não tinha asfalto pra ir pra lá, não tinha asfalto pra ir pra cá. Não tinha asfalto pra ir pra Rubinéia. Quem era o prefeito lá na... Quando você mudou? Quando você chegou lá? Quem era o prefeito lá? Você lembra? Eu acho que era o Osmar mais o Rubão. Era o Osmar e o Rubão. Eu acho. Eu não tenho muita certeza porque política pra mim... Eu cheguei lá com 13 anos. Você só tava afim de paquerar as meninas, né? Era a primeira vila que nós tínhamos morado. Nós nunca tínhamos morado dentro de cidade. Era sempre morado em fazenda. E aquelas beiradas de rio eram bonitas assim, daquele jeito? Tudo limpinho que nem é hoje? Não, não era não. Ninguém dava valor. Tinha um rio lá, todo mundo dava valor. Mas não tinha esse negócio de aglomeração pra aqui, aglomeração pra lá, não. Você acha que esse turismo, essa multidão, você acha que estraga um pouco? Eu acho que estraga um pouco porque o pessoal confunde. Eles não sabem o que é turismo certinho, né? Não tem essa educação ainda, né? Não, não, não. Não é que nem nos outros lugares onde pegou passeia, entendeu? Será que é porque não cobra nada? Não, é educação mesmo. É educação? É educação mesmo, entendeu? Entendi. Brasileiro, brasileiro. Eu vou te falar uma coisa. Eu assisto muita gente brasileira na América trabalhando com caminhão. motorista brasileiro trabalhando na América e brasileiro trabalhando na Europa. É outra coisa. É outro nível? É outra coisa. Não tem nada a ver a Europa com a América. A Europa é um lugar de gente sem educação. E nós foi colonizado por europeus. Pronto. Não tem nada a ver. Falou tudo, né? Não tem nada a ver. Tipo assim, lá na Rubinéia, por exemplo, lá não tinha os empregos que tinha na zona rural. Que nem você falou. Trabalhava-se por dia. Aí as pessoas que eram os mais ricos, que nem você, seu pai, o Zé, vocês eram mensalistas. É, já era praticamente. Você já era rico, né? Já era rico. E você acha que a classe social era muito diferente, o nível social de hoje, que nem o pessoal tem mania de reclamar, falar que está passando necessidade e tal? Não, não, não. O que você acha? O pobre naquela vez era pobre. Era pobre com força? Pobre com força, entendeu? Nós era pobre, mas nunca passou necessidade. Mas passava vontade de muita coisa. É, né? Vontade é normal passar. Quem não é rico tem que passar vontade. Até hoje eu passo vontade de alguma coisa. Você passa vontade, velho? Aita, passa. Não parece, mas passa vontade. Meu Deus. Não de comer, mas de outras coisas, inclusive. Até de comer tem outras. E tipo assim, quando o pessoal fala que a gestão nenhuma fez nada, nenhuma fez... Eu fui ali ontem, eu fui ali ontem, eu vi maçã. Maçã, daquelas redes. Desse tamanho aqui. Eu não comprei. Por quê? Doze cruzeiros quilos. Ah, filha. Oh, meu Deus. Eu não sabia que você passava vontade não, meu ver. Você comendo tudo. Não, mas eu deixei. Ah, tá. Você deixou? Mas olha que eu achar mais barato, eu compro. Oh, viu bem. O que que você vê assim, quando o pessoal fala assim que a gestão lá, ninguém fez nada e tal? Não. Fez, fez e muito. Mas muito. Quando eu falo isso aí, eu falo porque eu tive na época, entendeu? Quem viu Rubinéia quarenta anos atrás, quarenta e poucos anos atrás e vê Rubinéia hoje, entendeu? Onde Rubinéia tem saúde, tem posto de saúde, tem, naquela época lá não tinha, não tinha nada. Tinha nada, né? Só tinha nós e vontade de trabalhar. Você lembra que a ambulância lá que tinha era só o Mamis e o pai do Edinho lá, como é que chamava ele? O Vardemar? O Vardemar. Era duas ambulâncias. Agora você viu o tanto de ambulância que eles conseguiram? Não, tem demais. Tudo quanto é dinheiro que vai pra lá é pra comprar ambulância. É uma ambulância pra cada habitante, né? É, entendeu? A ideia deles é que todo mundo fica doente. E você viu que agora lá também tem até um centro clínico lá de fisioterapia? Tem. Tem, né? Tem, tem. Eu sei lá, eu acho... Vai alugar de gente pra terceira idade. Ninguém vai pra lá pra trabalhar, ninguém vai pra lá pra mexer com turismo. O negro vai pra lá, o negro geralmente vai pro interior pra ter sossego. Nego no teu palavrário aí, o que que é? Define pra mim. É gente, gente. Ah tá, entendi. Entendeu? Não é cor nem nada. É gente, é ser humano. É gente, é ser humano. E aquele negócio lá... Eu mesmo, eu mesmo. Eu moro em Rubinéia por causa do sossego. Eu prezo muito o sossego. É tanto que você fica esse tempo fora, né? Graças a Deus, e tem lá os vizinhos bons, né? Ninguém mexe. Sossego. Sossego. Porque tipo assim, você viu bem que eles não querem... Ah, vai mexer com turismo, vai mexer com isso, lá a pessoa de terceira idade. A maioria. Talvez eu seja exceção. Mas a maioria do pessoal de... Eu não cheguei, mas tô perdinho de chegar na terceira idade. Eu gosto de som, eu gosto de barulho, eu gosto de fogos, eu gosto de tudo que eu gostava há 40 anos atrás. E de doce, né? Eu já gostava, esse tempo só aumentou a gosto. E... Você acha assim que... A maioria do pessoal, entendeu? Da minha idade, um pouco antes e depois, eles não gostam de som. Aonde tem turismo, tem som. Aonde tem turismo, tem juventude fazendo ruaça, entendeu? Ou ruaça sadia, ou ruaça mesmo, entendeu? O ruaça que eu falo é de todo jeito, é jovem. Você acha então que se fazer uma... Fazer umas perguntas lá pessoal, uma enquete. Aí você acha que a maioria, porque a maioria lá são pessoas aposentadas. Mas aí chegou muita gente, chegou muita gente hoje em dia que fica envolvida com esse negócio de turismo, entendeu? Entendi. Eu acho que, sei lá, pode até ter. Pra gerar. Mas não tem que focar muito, tem que focar no que a maioria do pessoal lá é. Que é saúde, é sossego e segurança. Entendi. E tipo assim, pequenas empresas, você acha que ainda tem jeito lá pra gerar um pouquinho de emprego pra juventuras? Não, tem, tem. Tem? Tem, tem. Mas empresinha pequena, que gera várias empresinhas, que gera aí 3, 4, 5 empregos pra cada um, entendeu? Entendi. Coisa pequena, né Bem? Coisa pequena, porque se fazer um trem grande, ali não tem gente que tem experiência pra poder exercer tal função disso. Aí vai ter que trazer gente de fora, né? Trazer gente de fora, da onde vai trazer gente de fora? Olha, cada lugar praticamente tem a sua renda ali, é município pequeno, entendeu? Município com pouca população. E você gostou então de ter... Esmeralda, você precisa ver Esmeralda. Ah, é mesmo Esmeralda? Você ia lá nas brincadeiras, nas quermesses? Nós fomos, ia muito em Esmeralda, entendeu? A brincadeira é o suficiente de ver Esmeralda, entendeu? Eu nunca mais fui em Esmeralda, mas diz que Esmeralda, diz que tá quase que uma metrópole, diz que tá bonita demais da conta. Depois o pessoal reclama de Esmeralda. Bacuri tinha umas festas que era só do Bacuri, as festas do Bacuri era a miota. Você tem saudade bem desse tempo? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Eita, mas também foi nesse tempo? Era bom. Nesse tempo também você namorava as meninas também, né? Depois você conheceu eu. Não, eu sempre fui muito ruim de namorar, eu tinha muita vergonha, entendeu? Era muito vergonhoso. Aí eu caí de céu pra você, né? Aí deu tudo certo mesmo. Mas é bom, mas é bom então. Então você não arrependeu não de ter comprado a casa lá na Rubinéia? De morar lá na Rubinéia? Não, 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 não. De ter voltado, de ter saído, né? Porque você precisou de sair um tempo, né? É. Mas sempre esteve ali, o papai tava ali, entendeu? Eu dava uma volta e eu ia pra lá todo mundo. Eu sempre tava ali, a família nossa tá sempre ali, entendeu? Bem, e é fantástico você. Eu já comprei casa ali, eu saí dali daquela vez, depois eu voltei. Depois você lembra que a gente voltou pra lá, a gente comprou uma casa lá, tentou ficar lá umas duas vezes. Não tinha jeito. E você sabia que o que me deixa assim, até emocionada, é que você não conseguiu ficar lá por causa de emprego? Justamente por causa desse negócio, desse emprego. Mas você não pegou raiva da cidade, não pegou raiva das pessoas? É, eu gosto de tudo de lá. Aí. Entendeu? Eu gosto de tudo. Tem muita amizade lá ainda, o pessoal das antigas, todo mundo. Eu acho que todo mundo conhece, né? Conhece a gente, entendeu? O pessoal mais antigo, mais antigo do que eu, mais velho do que eu, entendeu? Quando a gente encontra lá, ainda tem muito respeito pela gente, a gente tem muito respeito por eles. É o pessoal raiz, né? É muito bom, não é, Bem? É, toda vida. É muito bom mesmo. Mas é isso aí, Bem, ó. É, gente, eu falei aqui com o Marrentino, vulgo Sebastião, ou Tiãozinho, pra quem conhece lá na nossa cidade. E ele falou aí um pouco da Rubinéia, ele voltou ao passado, voltou às origens, do tempo que ele mudou pra lá pra Rubinéia. Quando a Rubinéia não tinha nada, só a ruazinha, né? Só Rubinéia. Só Rubinéia. Acho que não tinha nem aquele cruzeiro na frente da igreja, né, Bem? Não, não tinha, não. A igreja era diferente. A igreja era bem diferente. Quando nós... Já era diferente de quando nós casamos naquela igreja. Nós casamos. Lá em 87. Não, é, 87. 87. Entendeu? Ninguém lembra, né? Foi, eu acho, o primeiro casamento que fez lá no dia de uma missa. Sim, não, mas o pessoal lembra bem de que acabou a energia lá, e aí nós teve que casar. Porque eu falava pra minhas colegas que nós íamos casar, de noite, junto com a missa, que ia ser chique. Aí acabou a energia, porque choveu, aí a minha irmã, a Maria, as meninas lá, os colegas, tudo do grupo de jovens, arrumou lampião, vela. O Damião, lembra? A Cleusa? Lembro tudo. E eles arrumou até uma sonatinha, a pilha. Teve ter música. Teve, teve, teve. A marcha no oficial. A marcha no oficial, pra nós entrar. Mas nós casou. Nós casou tarde da noite, mas nós casou, você lembra? Casa, casa. Quando pega pra casar, casa. Quando pega pra trabalhar, trabalha. O Pado também já tava de saco cheio, né? De esperar nós lá. Pado chato. Pado chato. Mas... Mas tem tanta coisa pra lembrar, lembra bem? Mas ó... Mas é bom. É bom. Foi bom, é bom. Maravilha, bem, maravilha. Você falou... Nossa, cara, você falou 12 minutos aqui da Rubinéia e nem parece. Pois é, mas se fosse pra falar, tinha muita coisa pra falar. Tinha muita coisa pra falar isso aí. Gente, ó... Espero que vocês tenham gostado aí de saber um pouco da nossa cidade, da nossa mocidade. E é isso aí, tá? É tudo de bom. É tudo de bom. É tudo de bom. As origens... Sempre lembrar das origens é sempre bom. E lembrar da cidade onde a gente foi criado. E respeitar as pessoas. E respeitar quem administrou a cidade sempre. E não ficar aí querendo criticar, né? Porque é fácil criticar. Todo mundo fez um pouco. Todo mundo fez um pouco. Todo mundo fez um pouquinho. Todo mundo fez um pouquinho. Se não tivesse... Se ninguém tivesse feito... Teve gente que fez bem menos. Teve gente que fez pouquinho também ali, né? Mas fez um pouquinho. Mas fez um pouquinho. Mas sei. Abração, né? Bem pro povo. Abração. Tudo de bom. Bem. Tchau, tchau.